Ai, ai, como é divertido ser o bebê Sonic. Eu adoro ser bebezinho, mas hoje eu vou virar adulto e velho, porque é a vida, né? Mamãe, o que você tá fazendo aqui, mãe? Oi, bebê! Eu vim te procurar na praia pra ver se você não está fazendo nada de errado. Lógico que não, mamãe. Eu estou bem na praia. Eu estava pegando um solzinho. E a senhora? Hum, eu também. Eu estava conhecendo os gatinhos, dançando pra eles, procurando seu pai, tremendo o popô e fazendo flexão. Ô, mãe, mas por que você estava fazendo tudo isso, mãe? Isso é super errado. Você tem o meu papai, por que você estava dançando pros outros? Ah, pros outros que eu digo seu pai, né? Eu chamo ele assim, bobinho. Ah, entendi, mamãe. Ô, mamãe, hoje eu quero tomar aquela poção e eu quero virar adulto e velho, mamãe. E morre. Ah, deixa eu... Eu vou pegar essa poção aqui, ó. Pronto, ó. Essa poção aqui vai te ajudar, porque você é um... Moleque desleixado, volta aqui. Ah, não, por favor, mãe, não. Galera, hoje nós vamos sobreviver 99 anos sendo um Sonic, então vai ser muito legal. É um novo estilo de vídeo que eu estou trazendo aqui no canal, eu copiei de alguns outros youtubers. E hoje a gente vai fazer um tipo... É tipo um ciclo de vida, né, pessoal? É quase que a mesma coisa, só que é o Sonic bebê, depois adulto e depois velho. Vai ser muito divertido, então já vai deixando o seu like e comenta alguma coisa que você queira aí embaixo. E vamos acompanhar essa aventura até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E aí, mamãe? Eu queria muito pra esse padrinho. Eu posso dirigir ele, mamãe? Pode, agora você vai ter que... Eu não sabia... Eu queria fazer isso, bebê, me desculpe. Ah, minha mãe é muito malvada. Tá, mamãe, cadê o papai Sonic, hein? Isso, amigo. Nossa, você... Peraí, você tá... Você tá falando mal de mim, garoto? Lógico que não. Tá, olha só. O que eu quero fazer agora, basicamente, é explorar coisas novas. E dessa vez eu quero tomar poção, mamãe. Me dá poção, 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 me dá poção. Calma! O nome do quadriciclo é... Blazers, né? Blazers. Eu acho que sim. Ai, que beleza. Nossa, mamãe, entra aqui. Tá. Tô indo, amor. Eu vou voar e quando eu bater eu vou virar velho, mamãe. Isso, vai, bate. Ai, meu Deus do céu. Vou bater na parede mágica. Bate. Três, dois, um... Ah! O quê? Filho! Você evoluiu! Que doideira! Galera, já sofremos a primeira evolução de idade. Ai, agora eu já tenho 37 anos. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu posso te botar no asilo, filho. Não, mamãe, não faça isso. Caramba, tem ninguém dirigindo o carro e ele tá me atropelando. Toma, filho. Isso que dá até 37 anos. É a idade de sofrer. Toma. Você vai ver o que é bom pra torre, CNPC? Cadê você, filho? Perdi você. Toma, mamãe. Tá com a internet de padaria, só pode. Eu tô. Pronto. Aqui. Eba! Fogo já difícil, mamãe. Cadê a mamãe? Moça, por que você está gritando? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Ai, ai. Mamãe, cadê você? Aí. Ah, tá. Bom, agora que eu já sou o Sonic adulto, a nossa próxima missão é transformarmos em Sonic velho. Mas pra nós nos transformarmos em Sonic velho, nós temos que ir até a central de atendimentos da Claro e contratar um serviço de Oi Fibra de qualidade. Esqueci, é impossível. Tá, então o que eu vou fazer é ir até o Monte Chile de pular lá de cima. E quando eu cair no chão, eu vou virar velho. Porque o sonho de qualquer um é virar velho. Então vamos lá. Eba, cheguei aqui em cima, mig. Graças a Deus, não tem ninguém pra encher a bosta do saco. Hã? Mamãe? Peraí, filho. Cansei. Tô usando vape, filho. Que isso, mamãe? Ai, mamãe tá brisando igual uma tué. Mamãe deu a louca, pronto. Ai, filho. Eita. Ai, filho. Calma, mamãe. Vai dar tudo certo. É bom. É bom a gente vir pro lugar calmo que ninguém vai encher o nosso saco. No meu caso, saca. Ei. Hã? Vamos. Vamos pular? Vamos pular a parte que você perde o isqueiro. Filho, você tem que cuidar com 37 anos. Filho, você tá sem. Eu tô meditando, mãe. Eu tô aproveitando que nós estamos aqui em cima. Ai, ai, mamãe. Tá decepcionado. Você tem ideia do que a gente pode fazer nesse topo desse morro? Eu sei, filho. Vamos, já sei, já sei, já sei, mamãe. Já sei. Vamos fundar a nossa própria favela, mamãe. Ah, seria ótimo a gente fazer um monte de rato aqui. Andando pra lá e pra cá, sem esgoto. Não, mamãe. Favela não é assim, não. É, mas eu achei que era. Filho, foi nesse monte de xíliade que me traz boas lembranças. Foi quando você nasceu. Nossa, mamãe. Então eu devia te trazer mais lembranças. Eu acabei com sua vida. Ai, filho. Meu filho é velho. Beija em me embanto. Filho, cuidado, hein. Mamãe, mamãe. Mamãe, tô te vendo, mamãe. Pera aí. Tá, olha só. Agora é sério. O que é, pai? A gente entra aqui, fica brincando, mas não é assim. É, eu vou subir lá pro topo do prédio, mamãe. E eu vou ter que fazer a evolução suprema. Só que pra isso eu vou precisar de moto. Eu sei que você ia precisar de três reais. Três reais? É, três reais você alugou uma moto. Eu vou conseguir uma pra você, filho. A mãe consegue as coisas. Três reais? Três reais? Não, dois. Três reais? Você conhece esse meme, mamãe? Não. Três reais? É, três reais pra você parar de mexer o saco, pegar essa moto e ir pro inferno. Dá pra imaginar que essa carteira... Olha a empresa mais linda. Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Custou três reais. Três? Três reais? Três? Três reais. Vocês acreditam? Três reais? Três reais. Um paninho com tecido com todos esses detalhes? Sim, três reais. Três? Três reais. Três reais? Três reais? Três reais. E quantas você vendeu? Vendi três. Três? Três reais. Três reais? Por quanto você venderia uma carteira dela? Três reais. Três? Três reais. Vocês acreditam? Três reais? Tem... Já viu, mamãe? Esse vídeo é muito engraçado. Agora vamos indo. Vamos lá, filho. Vai evoluir. Fica velho, louco. O que é que você bula? Pula. Uou. Nossa. Foi muito incrível isso. Mamãe. O que é, filho? Eu vou evoluir em... Eu tô caindo no inferno. Eu vou evoluir em 3, 2... Uou. Ai, meu Deus. Tá parecendo seu vô. Eu sou bem velho. Meu Deus, tá parecendo um rato mijão. Vai querer sair mijando por tudo. Deve ter quantos anos você tem? 99. Meu Deus. Meu filho está mais velho que eu. Ainda bem que vai morrer. Vai fora, doida. Tudo bem. Toma, velhinho. É isso. Obrigado. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui. Eu dei muita risada e me diverti pra caramba. Eu espero que vocês também tenham dado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.